O celular tornou-se uma necessidade neste século XXI. Os aplicativos de interação social têm ganhado espaço a cada dia. Uma selfie, postar o lanche, almoço, jantar. A facilidade de mostrar uma rotina hoje é fácil. Basta um clique. Mas você tem o hábito de limpar o aparelho que passa o dia com você? Tem costume de higienizar as mãos depois de postar aquela foto? Não, né? Pois é, são hábitos que passam despercebido. Especialmente nesse momento de isolamento social. É difícil ficar longe do aparelho. Para a maioria das pessoas, é um dos instrumentos de trabalho. Para onde vai, o celular vai junto. Estudos indicam que tocamos no equipamento pelo menos duas mil vezes por dia. Não só tocamos, como falamos nele, seja para gravar áudio ou atender uma chamada. Olha, é difícil. Eu creio que seja por falta de informação, né? Porque em relação à limpeza, às vezes a pessoa limpa. Tem muitos que têm essa preocupação. Mas talvez não limpa com o produto certo, né? E por isso, às vezes, traz o celular danificado, com a tela danificada. E tantos outros problemas, né? Que a gente vê através da falta de limpeza ou então por uma limpeza não bem feita. Os micro-organismos estão sendo carregados com você de forma imperceptível. Mas será que existe um produto que pode fazer a higienização do celular? A gente recomenda o álcool supopílico, porque o álcool 70, ele tem um pouco de água, né? E aí, se a pessoa usar só o álcool 70 ou até menos, vai trazer uma oxidação para o aparelho. O que acontece? A oxidação pode queimar a placa do aparelho e, na realidade, pode danificar o aparelho de um todo, onde a pessoa perde todo o aparelho. As películas e capas têm vida útil? Qual será o tempo certo de fazer a troca desse acessório? Mas a gente recomenda para as pessoas, antes que ela compre uma capa nova, ela que quer ainda conservar aquela capa que ela tem, que ela faça uma boa higienização também na capa. Na capa já é diferente. Ela pode passar qualquer... seria bom ela lavar com detergente, né? Com água, detergente. E pode também usar o álcool 70 para higienizar a capa. Porque a gente sabe que acumula muitos germes, bactérias, inclusive também o coronavírus, né? E quem passa também despercebido é o fone de ouvido. Quem aí limpa antes de colocar nos ouvidos? Em plena pandemia, todos esses detalhes fazem a diferença. Todo e qualquer que seja o aparelho que a gente utiliza, ele acumula. Acumula as bactérias, acumula o vírus, acumula os germes. Então a gente tem que ter essa higiene, principalmente naquilo que a gente mais utiliza, né? Como celular e fone de ouvido. Principalmente quem gosta do fone de ouvido, é imprescindível a pessoa não limpar, ter essa higienização, né? Fique atento para limpar o seu celular sem danificar.